Em relação às movimentações internacionais para adoção ou não das criptomoedas, no México, por exemplo, a gente tem a disputa por aceitar ou não transação com Bitcoin, de um lado o governo mexicano proibindo esse tipo de operação e o presidente do Banco Azteca defendendo a criptomoeda. Que medida, Luiz, esses movimentos de reconhecimento, não reconhecimento, afetam de fato o mercado? E como o investidor deve lidar com essas oscilações, com essas incertezas, com todas essas notícias que a gente tem visto aí nos últimos dias? Então, Felipe, eu tenho visto com olhos positivos as medidas mais recentes regulatórias mundo afora, começando com esse assunto do México, o dono e presidente do Banco Azteca falou que está trabalhando para o banco dele começar a aceitar pagamentos com Bitcoin e nisso o Ministério de Economia e Ministério de Finanças do México falou que o México não reconhece o Bitcoin como moeda de curso legal e não reconhece criptoativos como moeda. Então, ele quis se posicionar ali falando que lá não é El Salvador onde pode tudo. Então, vamos ver como que isso vai seguir adiante. Um dos maiores bancos do México versus o Ministério ali, vamos ver como que vai se sair. Mas, assim, olhando para outros lugares do mundo, principalmente ali nos Estados Unidos, um pouquinho para cima do México, a gente tem visto bastante movimentação positiva em relação ao Bitcoin. Começou com o prefeito de Miami falando que estava trabalhando numa base regulatória para o Bitcoin, para criptoativos, para tornar o estado da Flórida e principalmente a região de Miami um polo para empresas do ramo. Em seguida, o governador do Texas também falando isso, que quer estar passando uma lei, um framework regulatório para tornar lá um hub mesmo da indústria de blockchain. E, bom, o Texas é um estado imenso, né? Que 20% de toda a energia gerada lá é energia eólica. Então, assim, também deu a entender que gostaria de ter mineradores de Bitcoin lá, agora que vai ter essa migração da China, né? Então, já se posicionou bem ali. E, mais recentemente, ainda nos Estados Unidos, um candidato a prefeito de Nova York falou que quer tornar a Nova York a capital do Bitcoin, ou, nas palavras dele, é dos Bitcoins. Então, não sei se ele quis dizer que é do Bitcoin, de todos os criptoativos, mas, enfim, ele tem um plano de atrair também a indústria cripto como um todo, a indústria de blockchain e empresas ligadas ao ramo para a região de Nova York, né? É engraçado ver essa polarização, assim, que já existe naturalmente entre China e Estados Unidos, agora meio que acontecendo em cripto, algo parecido também, né? A China mandando todo mundo embora de lá, não quer cripto no país, e os Estados Unidos dando uma, pelo menos assim, regionalmente, alguns estados mostrando mais abertos a isso, né? E para finalizar, assim, desse panorama global, assim, de cripto, dá para falar também da Alemanha, que a Alemanha está querendo passar uma lei, se não me engano, essa quinta-feira, então amanhã, né? Parece que vai passar uma lei lá, que os fundos locais vão poder colocar, os fundos de investimento vão poder alocar até 20% em criptoativos, né? Então, assim, pode atrair um fluxo monetário interessante para a indústria cripto, para o mercado cripto como um todo, para o Bitcoin principalmente, porque a gente sabe que esses grandes fundos, em primeira instância, eles vão procurar o Bitcoin. E, paralelo a isso, também na Alemanha, o Bafim, né, o banco lá da Alemanha, fez um, instaurou a Coinbase como também uma das principais, das custodiantes que eles querem deixar disponíveis para essa regulamentação que vai passar, então a Coinbase também já podendo fornecer o seu serviço de custódia qualificado lá na Alemanha. Então, assim, a gente vê avanços no mundo todo acontecendo, mesmo que o preço fique de lado um pouco nessa análise, porque isso não tem refletido diretamente na dinâmica de preço do Bitcoin, não tem, isso não faz preço, né, como a gente fala no mercado, mas a gente vê o ecossistema como um todo se tornando mais robusto, principalmente nesse lado que a gente sempre vê, todo mundo batendo na tecla, que realmente é muito importante, né, que é a regulamentação do Bitcoin.